Com tantos serviços de streaming disponíveis hoje em dia, às vezes fica difícil selecionar o que a gente quer assistir. Tem muita série, muito filme, filme que lança no cinema, filme antigo que tá disponível, filmes mais ou menos recentes que tão lá também, filmes que a gente consegue assistir na TV, filmes que dão pra ver em catálogos ilegais, enfim. Hoje na internet a gente tem uma quantidade quase infinita aí de conteúdo disponível, de filmes, séries e outras atrações, mas nem todas elas são tão boas assim, e algumas às vezes parecem muito atraentes, outras as pessoas têm aí um afeto por serem muito nostálgicas, mas que não são tão boas. E sabendo de tudo isso, o Livrologia resolveu fazer aqui uma ação social, que é de assistir alguns desses filmes e falar pra vocês quais filmes não vale a pena assistir. Então a gente selecionou sete filmes que te fazem perder tempo, e a gente vai falar isso aqui pra vocês hoje, porque o Livrologia também é ajuda, é auxílio, é cultura. Então vem com a gente! Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livrologia. Eu sou o TH, e hoje como eu falei, a gente vai falar sobre filmes aí que te fazem perder tempo, justamente pra que você não veja esses filmes, ou veja né, se você tiver com muito tempo livre, ou você gostar desses filmes. E a gente vai entrar em algumas polêmicas aqui hoje, então, é um dia de ser xingado. Mas caso você tenha caído aqui de paraquedas no canal, já dá uma conferida aí, a gente tem muitos vídeos legais, a gente tem algumas playlists bem interessantes sobre cinema, séries, HQs, enfim, com certeza você vai achar um conteúdo que você vai gostar e se identificar, e aí você já pode se inscrever no canal, olha só, que você vai ter vídeo toda semana aí com conteúdo bem interessante. E caso você já seja inscrito, já vai deixando seu like aí pra ajudar a gente a crescer, e também já deixa nos comentários aí qual filme que te fez perder tempo, que você foi assim com uma grande expectativa, e no final das contas o filme foi só perda de tempo. Então deixa nos comentários que com certeza vai gerar uma boa discussão aí. Antes da lista começar, vale a pena comentar também que pra propor essa lista de filmes, eu não olhei exatamente para os piores filmes de todos os tempos, nada desse tipo, e sim para filmes que poderiam ser bons e não são. Basicamente é isso. Ou seja, filmes que tinham ideias legais, que tinham orçamento, que tinham elencos interessantes, ou que também vinham de sagas ali, que eram de alguma forma bem legais, mas que acabaram só iludindo ali o espectador, entregando ali um filme bem porcaria. Caso vocês queiram outras listas desse gênero, né, então lista com os piores filmes em nota, do Rotten, do MDB, ou as melhores também, ou filmes que eram boas ideias e foram muito ruins no final das contas, a execução foi muito ruim, ou filmes que começaram bem, com o primeiro filme das sagas sendo muito bons, e o segundo e terceiro foram fracassos, ou até falar de sagas que tem ali mais de dois, três filmes, e falar qual que é o pior filme de cada uma dessas franquias e sagas, considera que é um conteúdo bem legal também, deixe aí nos comentários que a gente pode vir a fazer aí nos próximos meses, ou nas próximas semanas, dependendo da recepção. E pra essa lista aqui, eu também usei, né, além do meu critério pessoal, né, que é o principal fator aqui, também olhei um pouco pro orçamento desses filmes, né, então o quanto que eles puderam realmente gastar, um pouquinho do elenco, e também as notas, né, do MDB e do Rotten Tomatoes, ou como a Milena diz, Rotten Potatoes, pra ajudar a compor, né, mas basicamente é a minha opinião pessoal, então sinta-se livre pra discordar, pra falar nos comentários e tudo mais, é um país livre, graças a Deus. Começando a lista, então, com Mulher Gato, lá de 2004, um filme da Hayley Berry, que é assim, é uma lástima. No filme, ela interpreta uma designer, que trabalha numa empresa de cosméticos, e acaba descobrindo ali, por coincidência, um segredo dessa empresa, e se vê ali no meio de uma teoria de conspiração muito louca, tanto que eles acabam optando por assassinar a menina. E ela, supostamente, morre, mas é trazida de volta pro mundo dos vivos pelos gatos. Sim, os gatos, que segundo uma senhora velha estranha na história, os gatos tem ali uma ligação, desde o Egito Antigo, com magia, né, e o mundo dos mortos, e eles trazem ela, e ressuscitam ela como uma, enfim, uma enviada do mundo dos gatos, mais ou menos o que eu, igual eu falei no vídeo do Cavaleiro da Lua, que eu vou deixar o cardzinho aqui em cima, que eu acho muito chique, mas igual no Cavaleiro da Lua, que o deus egípcio, o concho, né, chama ele pra ser o representante dele na Terra. Aqui, meio que os gatos ressuscitam ela pra, enfim, pra ressuscitarem ela, porque gostam dela, ela tem uma boa relação com os gatos. E aí ela vira mulher gato, e passa basicamente a lutar contra essa empresa de cosméticos aí, que tem essa conspiração. O filme custou cerca de 100 milhões de dólares pra ser produzido, e arrecadou só 82 milhões nas bilheterias, o que já faz ele ser um baita prejuízo. É um filme que tem um monte de farambuesa de ouro, assim, ele é recordista aí, em vários critérios, e sem contar que é, com certeza, considerado aí um dos piores filmes mesmo de todos os tempos. Ele tem uma nota de 3,4 no IMDB, 3,4, com 9% da aprovação da crítica no Rotten, e 18% da aprovação do público, que o público é maluco. A galera dá uma aprovação aleatória. E esse filme, ele é decepcionante, né, eu acho que ele é um filme que te faz perder tempo, porque, se você, como eu, na época que tinha os meus seis anos, era muito fã da DC, eu assisti esse filme, e, pra mim, ele era ok, sabe, eu não tinha muito critério. Então, eu gostava do filme, porque eu sempre gostei do Batman, era um filme da Mulher Gato, então, eu gostava. Mas, se você ver Hayley Berry, que é uma atriz, né, consideravelmente boa, que tem bons filmes, né, e você vai assistir Mulher Gato, olha gente, é difícil, é um filme bem complicado, é um filme que tem várias cenas de vergonha alheia, e assim, como um fã muito forte do Batman da DC, não dá nem pra pensar em defender o filme, né, não faz sentido o fato dos gatos ressuscitarem ela, é um monte de bizarrice, aí ela fica com uns trejeitos de gato, andando de um jeito diferente, o CGI do filme é horroroso, a justificativa, o argumento, enfim, é um filme assim que só vale a pena assistir quando você tem seis anos mesmo, e lá em 2004, né, hoje em dia, né, tem coisa muito melhor pra você ver aos seis anos, então, é um filme que faz você perder tempo, né, caso você assista, e também entra aí numa lista possível aí, de piores filmes de todos os tempos também, e de filmes mais decepcionantes, né, porque eu acho que na época, as pessoas tinham uma certa expectativa, né, até porque a Mulher Gato anterior, que era do Batman, Eternamente, não, do Batman O Retorno, do Tim Burton, foi uma Mulher Gato muito icônica, né, apesar também das bizarrices, e enfim, viram aqui, né, Hayley Barry interpretando, e foi muito ruim, é, na verdade, acho que o filme foi meio que um caça-níquel, né, então, enfim, também não tem muito o que falar além disso, vamos pro próximo. E seguindo com Deu a Louca em Hollywood, de 2007, que eu faço questão de ler a sinopse do filme pra vocês, quatro órfãos são escolhidos para conhecer uma fábrica de chocolates, quando visitam o local juntos, acabam entrando em um guarda-roupas encantado, que os leva à terra de Gnarnia, lá conhecem um capitão pirata cheio de frescuras, e se juntam a um leão sábio para derrotar a perigosa branquela perversa. É isso, gente. Deu a Louca em Hollywood faz parte aí de um movimento que teve nos anos 2000, no final, no começo dos anos 2010 também, de fazer esses filmes zoando vários outros filmes de Hollywood, como se fossem grandes caricaturas aí dos filmes, tiveram muitos assim, tipo, todo mundo em pânico, acho que foi o principal que começou com isso, os vampiros que se mordam, e Deu a Louca em Hollywood também, todos filmes assim, terrivelmente horrorosos. Eu acho que o primeiro Todo Mundo em Pânico tem algum mérito, ele é um filme interessante, até porque ele começou com isso, né, mas no geral os outros que foram vindo foram cada vez piores, e se eu não me engano um desses filmes que é Super-Heroi, A Liga da Injustiça, acho que é algo assim, que é um filme que zoa, filme de super-herói, mas um monte de outras coisas, é considerado o pior filme ali do IMDB, se eu não me engano, então assim, só coisa muito ruim, esse filme ele até que teve ali um orçamento que se pagou, né, enfim, ele pode tentar ser atrativo pelo fato de que ele é uma sátira de vários filmes famosos, como Narnia, Fantástico e a Fábrica de Chocolate, Piratas do Caribe, mas além dele ser um pouquinho datado também, o filme é bem ruim, bem besterol americano, é típico, e provavelmente você pode usar aí sua uma hora e meia que você gastaria vendo esse filme, fazendo qualquer outra coisa que seria mais útil. Vendo a Fábrica de Chocolate, Vendo Livrologia, muito melhor, fica a dica. E seguimos com Dragon Ball Evolution, lá de 2009, esse é outro filme terrível da lista, que eu lembro que eu assisti aqui em Curitiba, no Shopping Sports, que eu nem sei se existe mais, que é uma pista de boliche, na verdade, que tem... Pista de boliche, quadra de... Como se chama aqui? Society? Isso. E... Shopping. E Shopping, pseudo-shopping. Galeria. É uma galeria com cinema, é horroroso, mas eu fui assistir lá o Dragon Ball, e eu nunca fui um grande fã de Dragon Ball, assim, eu sou mais do time Naruto mesmo, mas, assim, o filme é terrível, a adaptação é terrível, eles super-americanizaram e deixaram igual um filme idiota. Na verdade, assim, me parece que eles puxaram muito de Karate Kid, que é um filme bem icônico, e tentaram fazer uma coisa meio parecida, só que daí associaram com a ideia de aventura, né, das esferas do dragão e tudo mais, mas eles mudam muito o contexto dos personagens, mudam o contexto, a personalidade deles também, os poderes, é uma adaptação bem ruim, talvez uma das piores de todos os tempos, e provavelmente se você é um fã de Dragon Ball, você, às vezes, pode ficar um pouco tentado a assistir Dragon Ball Evolution, mas, por favor, não faça isso com a sua vida, não assista, é um filme terrível, é um filme que amarga aí 2,4 de nota no MDB, que é uma das notas mais baixas que eu já vi, e é um filme que teve 30 milhões de orçamento, é um filme que tinha um potencial pra fazer algo decente, né, já que é uma adaptação de uma história já muito famosa, mas não fez, arrecadou só 57 milhões nas bilheterias, o que provavelmente pagou ali a produção do filme, mas não paga campanha de marketing, outras coisas, enfim, e colocou aí um grande balde de água fria em adaptações live action de animações, tanto que a gente não tem nenhum outro anime aí, adaptado em live action aqui no ocidente, até onde eu sei, sei que tem as adaptações japonesas mesmo, né, que também são ruins, mas enfim, pelo menos não estragam tanto a obra original quanto o Dragon Ball Evolute, não assistam. A Melena me lembrou inclusive, que na verdade tem outra adaptação sim, que é a adaptação de Death Note, que é outra porcaria, essa eu não assisti, que eu me recusei a ver, né, mas que é outra adaptação horrível, que faz, né, até onde eu sei a mesma coisa, né, muda o contexto dos personagens, muda a personalidade deles, muda a história, o que os caras tem na cabeça, né, e ainda assim, e Death Note é tão mais fácil de adaptar, não tem nada, Death Note tem só o Ryuko, que é um Shinigami, que exige efeitos especiais, mas, tipo, no mais, é um caderno que mata a gente, é uma história 100% narrativa, simples, não é uma nada. É, eu acho que eles deviam ter invertido, eu acho que o Light devia ter sido um personagem negro, e o Ellie ter sido com o Ellie, é mesmo, porque o Ellie é um personagem bem característico, né, então eles ainda descaracterizaram o Ellie, em prol de colocar um personagem, né, negro, que eu acho muito válido, mas acho que deveria ter sido o Raito, que inclusive é o protagonista, né, então seria muito mais justo até, se a questão é ser inclusivo, né, e o Ellie é um personagem que tem muita característica, então, enfim, fica aí uma missão rosa pra Death Note, é, totalmente desonrosa, que também não assistam, pelo amor de Deus. Já em 2015, a gente teve nos cinemas o filme solo dos Minions, que conta a história dos Minions, que é um filme, né, grandiosamente caça níquel, né, pra vender boneco, tem essa categoria de filmes que são pra vender bonecos e produtos aleatórios, e assim, o filme é terrível também, ele é bem sem graça, perto de outras animações, acho assim, que não é um filme horroroso, igual o Dragon Ball Evolution, é, tipo, não dá pra dizer isso, mas ele é um filme bem fraco, né, um filme que claramente ele tinha essa, esse objetivo comercial, é um filme que custou 74 milhões de dólares pra ser feito, e arrecadou mais de um bilhão, tá no seleto grupo de filmes que fez um bilhão de dólares, isso é um, um lucro aí de mais de 1500%, é um filme absurdo, porém, ele tem ali cerca de 6,6 de nota no IMDB, e 49% no Rotten, o que mostra aí que ele não agradou tanto, é, o público e a crítica de um modo geral, e assim, é um filme bem caça-níquel mesmo, né, vendeu ali muito doce, bala fine, com a cara dos minions, McLanche Feliz, bonequinho de um modo geral, mas como filme mesmo, né, ele não diverte tanto, não é tão interessante, né, várias outras animações, tanto o meu malvado favorito mesmo, quanto, sei lá, Kung Fu Panda, os filmes da Disney, valem muito mais a pena do que os minions, que também são bem irritantes, né, pelo amor de Deus, e vai lançar o filme 2 deles esse ano, eu acho, Deus nos acuda. Os próximos 2 filmes da lista são 2 segundos filmes de possíveis trilogias ou sagas, o primeiro deles é Percy Jackson e o Mar de Monstros, que saiu em 2013, né, e a continuação da adaptação de Percy Jackson e o Ladrão de Raios, e o outro é Tomb Raider e a Origem da Vida, que continua também o filme Tomb Raider, que eu acho que é só esse o título, lá também no começo dos anos, anos 2000, com Angelina Jolie. Ambos, né, são filmes piores do que os seus originais, por assim dizer, que também já não eram grandes coisas, já eram adaptações bem fracas. Percy Jackson, né, tenta adaptar aí a saga do Rick Horton, que eu acho que eu não tenho mais nenhum livro aqui. Ah, tenho sim todos. Sempre esqueço. É que eu, vou contar uma história, tô com pouco tempo no vídeo, mas eu, sobrando no caso, mas eu vou contar uma história, que eu tinha já todos os livros do Percy Jackson, eu tinha vários livros do Percy Jackson, porque eu gostei muito do Percy Jackson por um tempo, mas eu parei de gostar e resolvi vender todos os meus livros pro Sebo, e tipo assim, eu ganhei muito pouco pelos livros, sempre me arrependi. Foi nosso primeiro date. Foi nosso primeiro date e no Sebo vendeu o Percy Jackson, olha só, e casei com a Milena. Mas eu lembro assim, que, sei lá, eu devia ter gasto uns cento, cento e cinquenta reais em todos os livros da saga e ganhei tipo vinte no Sebo. Devia ter ganhado mais, né? Eu só queria me levar a vender os livros e, enfim, não sabia quando as coisas funcionavam, então só vendi bem burro. Mas enfim, os livros de Percy Jackson tem um certo mérito, eles são legais, eles têm um problema também deles, eles são bem ufanistas para os Estados Unidos, não são livros muito inclusivos, tem alguns personagens bem caricatos, porém, né? O filme não traz nada disso, simplifica tudo e, especialmente, o livro, ele é bem infanto-juvenil enquanto o filme é adolescente. Então isso já cria uma ruptura bem grande da personalidade dos personagens, da proposta do enredo. O filme é bem, o livro é bem mais infantil, o filme é bem mais clichêzão, assim. Então isso não agradou a maior parte dos fãs e quando eles fizeram o segundo filme eles ainda foram mais longe, tentaram misturar alguns elementos de outros livros, ficou um filme bem amargo, assim, né? Não foi muito interessante, eles tiveram que consertar personagens que eles deixaram de fora no primeiro filme, então foi bem ruimzinho mesmo. O filme teve um custo de, deixa eu colar da minha prancheta, 90 milhões e arrecadou 252 milhões, o que fez uma graninha, mas tem aí uma nota de 5,8 no IMDb e 42% no Rotten. Então, é um filme aí bem fraco, né? E com certeza ele pode te iludir caso você seja um fã de Percy Jackson. E o primeiro até acho que dá pra encarar, mas o segundo ele é bem fraco, bem ruim. E eu tô pensando que vários desses filmes eu assisti eles no cinema, hein? Tive uma decepção paga, eu realmente paguei por esses filmes e eles foram bem ruins. Então, também não assista Percy Jackson, o Mar de Monstros. Já o Tomb Raider, né? Origem da Vida, também adaptação aí dos jogos da Lara que nessa época não tinha um grande enredo, né? Eram jogos bem mais simplistas, né? E eu já adorava a Lara Croft, foi um dos meus primeiros crushes. Talvez o meu primeiro crush foi a Lara Croft, de um modo geral, meu primeiro amor. Então, eu adorava, eu alugava sempre e uma vez eu pedi pra minha irmã ir na locadora só pra alugar a Tomb Raider 3, que eu achava que tinha, mas na verdade era Sr. e Sra. Smith, que eu achava que era a Tomb Raider 3. Na locadora, era de fita. E minha irmã, como era muito chatinha, na época, hoje ela não é mais, beijo Tiffany, ela ficou toda brava comigo que ela passou vergonha pedindo por Tomb Raider 3. Mas eu era inocente, eu devia ter uns 5 anos. Enfim, então, Tomb Raider Origem da Vida eu gostava muito também quando era criança, mas é um filme que não vale a pena porque como adaptação ele não agrega muito, é um filme que não é tão divertido, é um filme longo também. Ele custou mais ou menos a mesma coisa que o Percy Jackson, porém fez ali cerca de 150 milhões só, então arrecadou bem menos nas bilheterias, apesar de que nos começos dos anos 2000 esse valor todo valia mais. É um filme que eu acho que foi muito importante para a carreira da Angelina Jolie, mas eu acho que se você quiser ver uma adaptação de Tomb Raider, vê o primeiro da Angelina Jolie e vê o da Alicia Van Kader que saiu em 2015, 2016, que é a adaptação do reboot de Tomb Raider 2013, que eu acho que vale muito mais a pena. É um filme bem menos sexualizado também, é uma história bem mais justa da Lara, apesar de também não ser grande coisa como adaptação. E para finalizar, e para finalizar aí realmente a minha crucificação, o último filme da lista é Homem-Aranha 3, de 2007, o filme final da trilogia do Tommy Maguire, que particularmente é um filme que eu até tenho um certo apreço também, mas quando você para para pensar, principalmente na quantidade de filmes que a gente tem de super-herói, a quantidade de filmes que a gente tem do Homem-Aranha, enfim, a quantidade de filmes que a gente tem da Marvel é um filme que te faz perder tempo dentro desse contexto. Se você para para assistir Homem-Aranha 3, de 2007, para entender o universo do Homem-Aranha, você vai perder um pouco de tempo porque você vai ver que é um filme que não agrega muita coisa, é uma conclusão bem decepcionante para os filmes ali do Sam Raimi, que é o diretor, que viram uma pegada muito boa, inclusive o segundo filme do Homem-Aranha, Homem-Aranha 2, é considerado o melhor filme do Homem-Aranha depois de Aranha Averso, que é uma animação também, então é um pouco diferente, e é um filme realmente muito bom, o 2. Já o 3, ele é bem decepcionante, o enredo dele é sem pena em cabeça, os personagens são fracos, as motivações são fracas, a Mary Jane e o Peter não tem química nenhuma, pelo amor de Deus. É um filme bem fraquinho e o Homem-Aranha é um filme que deu muita força para as histórias de heróis no cinema, a gente vinha dos filmes ali do Batman que estavam bem fracos, do Batman e Robin, Batman Eternamente, por conta das interferências do estúdio, então a credibilidade de filme de heróis estava caindo, e vem o Sam Raimi com os filmes ali do Homem-Aranha, levantaram de novo, mostraram que dava para fazer filmes bons de heróis, vem o Christopher Nolan com o Batman Begins e prova de fato que dá para fazer filmes bons de heróis, e isso vai levar a Marvel a voltar a investir no filme do Homem-Aranha 3, um ano depois do Homem-Aranha 3, e que a gente está onde está. Então, a trilogia do Tobey Maguire é muito importante para a história de heróis no cinema, mas essa conclusão deixa muito a desejar e hoje a gente tem um certo afeto com esse filme por conta do Bully Maguire, que são as cenas ali do Tobey Maguire emo, raivoso, que são muito boas mesmo, é muito engraçado. E se você assiste esse filme sem muita pretensão, ele é um filme ok para ver, ele é um filme leve para ver, inclusive eu tive parte da ideia de fazer esse vídeo vendo esse filme, porque ele é um filme divertido que eu fiquei com vontade de reassistir, estava no Netflix, fui lá e vi, mas de um modo geral ele não agrega muito como história do herói, como arco do Homem-Aranha em si. Tem algumas cenas também bizarras nesse filme, alguns diálogos que não fazem muito sentido também, para mim especialmente as cenas de talaricagem do Harry com a Mary Jane, que eles estão cozinhando, ouvindo The Twist na cozinha, cozinhando uma omelete, eu acho essa cena lamentável, primeiro porque eles são todos atores mais velhos interpretando personagens mais jovens, que eu já acho isso bizarro, é um delírio dos anos 2000. Mas enfim, acho que tem umas cenas bem ruins, inclusive eles estão ouvindo The Twist na cena da cozinha, e não sei se vocês sabem, mas The Twist é considerada tanto pela Rolling Stones, pela revista, quanto pela Billboard, como a música mais importante de todos os tempos, ou a melhor música de todos os tempos, é The Twist, é uma música bem antiga, eu também não super ouço ela, mas eles consideram, então fica aí a curiosidade, que lorologia muita cultura. Mas voltando para o filme, é um filme que teve um rendimento muito bom, ele custou cerca de 250 milhões, e rendeu aí cerca de 800 milhões, quase chegando na casa de 1 bilhão, numa época que os filmes não chegavam nisso com tanta facilidade. Mas ele amarga em uma nota meio ruim, que deixa eu ver, no EMDB é uma nota de 6,3, e no Rotten é uma nota de 51% do público, então o próprio público não curte muito o filme, mas como eu falei, tem aí os momentos do Bully Maguire que são muito legais, e especialmente o que esse filme tem de legado para mim são os vídeos no YouTube que é tipo Bully Maguire versus Kylo Ren ou Bully Maguire versus Darth Vader, que são montagens do Bully Maguire enfrentando outros personagens, enfim, é muito bom. Tem uma cena que o Bully Maguire está enfrentando o Harry, que o Harry fala alguma coisa, ele olha e fala assim, vai chorar? É tipo, umas frasezinhas de efeito, assim, é bem ridículo, mas é muito bom, enfim, é divertido de ver. Mas é isso, gente, é um filme que, quando você para para pensar o que você espera de um filme, do Homem-Aranha e tal, ele é um pouquinho de perda de tempo, porque ele é longo também. Mas é isso, deixei aí nos comentários o que vocês acharam dessa lista, ficou muito filme de fora e como o próprio filme do Death Note, que a Milena me lembrou durante a gravação. Enfim, tem muito filme ruim, tem muito filme bom que foi feito, mas também tem muito filme ruim e dá sempre para falar. Por exemplo, todo o restante das trilogias de Star Wars, além da trilogia principal. Filmes que te fazem perder tempo, por exemplo, quem precisava de Kylo Ren? Ninguém, absolutamente ninguém precisava, mas está aí, filmes milionários, que eu chamo o último, inclusive, de A Decepção Skywalker, que eu acho que é o pior filme que eu já vi, porque é um filme milionário com um... Ai, gente, é até difícil de falar, de tão ruim que é. Mas, enfim, esse vídeo está muito longo, espero que vocês tenham gostado, assistido até aqui, deixem nos comentários o que vocês acham, não esqueçam de deixar o like, compartilhem com um amigo que também queira hatear algum filme ou hatear o vídeo também, a gente está aceitando, nesse momento da vida a gente está aceitando tudo, vem comentar, vem falar que a gente está aqui para ouvir e para rebater, se for necessário, que a gente fala, que no Livologia a gente não tem medo de nada. E é isso, obrigado. Obrigado. O Milena estava discutindo hoje no Twitter defendendo o Artur Aguiar, no BBB. Então, a gente está aqui para lutar, para defender as coisas que a gente acredita. Mas é isso, pessoal, um abraço, obrigado por assistirem até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou. E aí E aí E aí E aí E aí